Fala pessoal, eu sou o Matheus Santos e no vídeo de hoje do Pipocas eu vou falar um pouquinho sobre o que esperar desse mais novo filme do Steven Spielberg, Jogador Número 1. Bom, pra quem não sabe, esse filme é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo, um livro de mesmo nome do Ernest Cline, foi lançado originalmente em 2011 e fala de uma realidade virtual, o tal do Oasis, em que praticamente todas as pessoas do mundo se inserem lá e jogam, esse jogo é praticamente um RPG mundial que todas as pessoas, grande parte das pessoas está conectada, em que você pode ser quem você quiser, da maneira que você quiser, possui o gênero que você quiser. É basicamente o escapismo do mundo real, isso porque o mundo real está passando por uma grande crise, uma crise elétrica, uma crise de recursos, em que a pobreza atingiu a maior parte da população, então tem pessoas vivendo em subúrbios e lixões e coisas do tipo, e é exatamente nesse lugar em que a gente vai encontrar o nosso protagonista, que no filme é vivido pelo Ty Sheridan, mais conhecido como o Ciclope, desses novos filmes dos X-Men, pelo X-Men Apocalipse, por exemplo. É esse personagem vivido por ele, o Wade Watts, ele vive nesses subúrbios também, num local recheado de vans e de automóveis, praticamente num lixão, e ele entra diretamente nesse Oasis, ele praticamente passa todo o seu dia nessa realidade virtual em busca de algo, né? Pra quem não sabe, o engate da história é um tesouro escondido pelo criador do jogo, o Hellday, ele esconde uma fortuna antes dele morrer, ele deixa toda a sua fortuna escondida dentro desse jogo. A missão é encontrar os puzzles, encontrar os enigmas, conseguir desvendá-los, e aí você vai passando por outros níveis, é como se fosse um videogame mesmo, você precisa passar por diversas fases e conseguindo chaves, então você consegue chegar a esse tesouro do Hellday. O Wade, assim como diversas outras pessoas, é um dos que busca por esse tesouro, ele é um dos que está correndo atrás desse tesouro, ele passa por esses puzzles, só que é algo extremamente difícil, praticamente todas as pessoas que buscam isso, elas já estão desistindo, até porque no momento em que a gente se encontra no livro e no filme, essa busca já faz alguns anos, o Hellday já morreu já faz algum tempo, e você tem esses personagens, essas pessoas, ainda traz esse tesouro já há algum tempo, e algumas delas já desesperançosas. Bom, esse filme ele é basicamente o retorno do Steven Spielberg, diretor de grandes blockbusters dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, é o retorno dele a esse gênero mais divertido, mais despretensioso, o Steven Spielberg, desde que ele embalou uma carreira de sucesso com Tubarão, com filmes como E.T., Indiana Jones e diversos outros, ele sempre deu uma pausa nesse tipo de filme mais despretensioso, o filme pipoca, o filme blockbuster, para tentar fazer alguns filmes de mais importância social e histórica. A gente vê muito isso recentemente com filmes que ele fez como Lincoln, como Cavalo de Guerra, e o jogador número um é esse retorno dele, ele fez esse sentimento bom, gigante amigo, e The Post, The Post, voltando mais a essa pegada social, falando de ética jornalística, enquanto que o jogador número um parece ser o grande retorno dele, esses filmes mais pipoca, filmes mais despretensiosos, de escapismo mesmo, aquele tipo de filme que nos anos 80 era muito comum. E não tem um lugar perfeito, como os americanos dizem, é um homecoming para ele, é um retorno àquilo que ele mesmo consolidou nos anos 80. O livro do Ernest Kleiner é recheado de referências aos anos 80, filmes dos anos 80, games, livros, séries de TV, diversas coisas do tipo, até mesmo falas são recriadas no livro, então você tem diversos elementos que são reutilizados pelos personagens, o gigante de ferro que a gente já pôde ver nos trailers, coisas de Star Wars, diversos filmes dos anos 80, como Quero Ser Grande também, Curtindo a Vida Doidada, tem até uma passagem no livro em que, para você vencer um puzzle, você precisa recriar uma cena de Curtindo a Vida Doidada. Então, é um retorno muito bom para o Steven Spielberg, e é bom para a gente, que quer ver o Steven Spielberg voltar a fazer esse tipo de filme, e para a gente que gosta de Stranger Things, de Star Wars, que são coisas que vem trazendo bastante essa pegada mais de fã mesmo, easter egg, de nostalgia, então, nada melhor para o Steven do que voltar para um filme que promete tudo isso. Bom, a gente sabe do sucesso que o Steven Spielberg tem com filmes solo, com filmes que não tem continuação, com MET, a lista de Schindler, esses filmes mais históricos, Tubarão também, apesar de ter continuações, o primeiro é o único que é dirigido pelo Steven Spielberg. Então, o Jogador Nº 1, ele inicialmente foi pensado como um livro único, é um livro que não tem continuações até o momento, mas o Ernest Cline, o escritor do livro, já garantiu que o livro vai ter sim uma sequência em breve, ele não deu nenhum tipo de detalhe, até porque é um pouco nebuloso, considerando que o final do primeiro livro é bem conclusivo, não deixa muitas aberturas para a continuação. Bom, pessoal, tudo isso para dizer que Jogador Nº 1 tem tudo para ser um dos grandes filmes do ano. Tem tudo que a gente, que nós, nerds, gostamos. Referência aos anos 80, muita nostalgia, muita explosão, muita aventura. Steven Spielberg no comando desse filme, é uma gama de possibilidades muito grande em relação a referências, é um filme que promete trazer ícones da cultura pop, gigante de ferro, Star Wars, Star Trek, algumas outras coisas dos anos 80, tudo isso a gente gosta bastante, principalmente você que é fã de coisas mais recentes como Stranger Things, que utiliza isso como grande embasamento. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários, se você está ansioso para Jogador Nº 1, se você ver esse vídeo depois que você tiver assistido, deixa aqui também nos comentários, se você gostou, curte nosso vídeo, assina o canal, e nos vemos em breve.